Salve, salve galera do Botafogo aqui no canal da Cachorrada Ovenegra Sextou Cachorrada Aqui quem fala é Cancião e hoje eu vou falar da semana do Botafogo A começar por quarta-feira pelo jogo do Botafogo com o Junior Barranquilhas A visita do John Texto com a comissão técnica no Newton Santos A ida do John Texto com a Polícia Civil, STJD, renovação de Fábio Matias São muitos assuntos, mas antes de mais nada eu gostaria que você desse seu like E compartilhasse esse vídeo no WhatsApp com os seus amigos A Cachorrada precisa desse apoio Pessoal, quarta-feira começou com o jogo entre Botafogo e Junior Barranquilhas Aquele jogo patético, como o boss falou, né? John Texto falou que o jogo foi patético, realmente foi Estava presente no estádio Arthur Jorge, comissão técnica E toda a torcida naquela festa fabulosa, maravilhosa que nós fizemos O time não correspondeu E foi até bom que o Arthur Jorge tenha tido esse choque de realidade Ele viu o que a equipe do Botafogo não pode fazer É o que ele apresentou naquele jogo Ela não pode apresentar mais uma vez um comportamento daquele O Arthur Jorge tem características ofensivas O Botafogo tem um elenco, um material humano muito bom ofensivamente Mas está hoje com problemas defensivos E é isso que ele vai ter que ajustar, azeitar A sua característica de trabalho ofensiva Com a necessidade de ajustar o time do Botafogo defensivamente Para que ele não leve tantos gols E prejudicando assim o resultado Ele tem uma semana para desenvolver esse trabalho Para começar a desenvolver esse trabalho Já que o próximo jogo na altitude contra a LDU É próxima quinta-feira Então ele vai ter que fazer todo esse ajuste, esse conhecimento Que ele vai ter que pegar rapidamente Ele já começou a treinar hoje Já teve um contato com os jogadores hoje Mas a novidade boa é que Fábio Matias Renovou seu contrato Com o Botafogo para 2026 Com isso ele vai se fazer parte da comissão permanente de futebol do Botafogo Vai ajudar a transição dos times de base Com a comunicação com o time profissional E nesse momento acho que ele vai ajudar muito o Arthur Jorge Se o Arthur Jorge for uma pessoa humilde, inteligente Sabendo que o Fábio Matias conhece toda a equipe Ele vai poder tirar proveito do conhecimento do Fábio Matias Com relação a cada jogador E onde ele poderá ser melhor utilizado Vai ser uma semana de trabalho muito forte Para que a gente consiga trazer lá da altitude Contra a LDU pelo menos um pontinho John Textor além do estádio Teve também na polícia civil Foi espontaneamente apresentar as suas suspeitas As suas provas Gravações A delegacia de defesa do consumidor É esse o departamento que está tratando Do assunto manipulação de resultados Ele foi espontaneamente Passou três horas Deixou provas documentais E ficou de mandar pelas nuvens Outras provas que serão juntadas ao processo Então Aquela história de Ah, ele está falando sem provas Não, ele tem O relatório da Good Games Que foi todo baseado em inteligência artificial E documentos e gravações Tudo isso está sendo Juntado nesse processo Que a delegacia do consumidor Iniciou A investigação agora O STJD Depois dessa notícia Recuou E vai esperar Ele não vai tomar nenhuma atitude Com relação às provocações Que ele teve Do Palmeiras e do São Paulo Sobre o comportamento Do John Textor Falando sobre a denúncia Vale lembrar que O John Textor Não denunciou nunca O Palmeiras Nem o São Paulo E sim Que ele afirma Que nesses jogos Alguns do Palmeiras E do São Paulo Houve manipulação de resultados Os dirigentes brasileiros Da série B Da série A A CBF A CBF está quietinha Ela deve saber Que tem muita coisa errada Que ela não se manifestou Mas os dirigentes de clubes Estão todos ofendidos Dizendo que o John Textor Está desvalorizando O produto futebol brasileiro Há muito tempo Que já tem Indícios Provas de manipulação E ninguém fez nada A CBF não fez nada E os clubes Não levantaram a bandeira De vamos moralizar o futebol Não Ninguém fez isso Pelo contrário Quando vem uma denúncia Desse tipo Todo mundo quer dizer Que o cara está baseando Em inteligência artificial O que a inteligência artificial faz? O VAR utiliza Recursos eletrônicos Então não valeria Como prova Como ferramenta de decisão Para definir um pênalti Uma falta Ou algo parecido Inteligência artificial Hoje está em tudo quanto é lugar Inclusive também Auxiliando a justiça Os tribunais já utilizam Da inteligência artificial Para resolver problemas Judiciais Então o STJD ficou recuado Porque não esperava Desse depoimento Do John Tex Na polícia civil Conversando com o advogado Ele me informou o seguinte Que essa bravata De que Ah, eu intimei o John Tex A apresentar O STJD diz Que intimou John Tex A apresentar Em três dias As provas Ele falou Cara O processo É aberto Procuram-se As pessoas envolvidas Essas pessoas São intimadas Não no prazo De três dias A apresentar As provas Dentro do curso Do processo E elas podem Nem apresentar É um direito Delas A defesa Delas Pode orientá-la A nem apresentar No decorrer Do processo Elas vão Arcar Com ônibus De não ter Apresentado O apresentado Mas intimar Uma pessoa A apresentar Uma prova Isso não E o advogado Diz que isso não existe Em hipótese Nenhuma Então É um blefe Do STJD Para jogar Para a galera Também Então O que nós vimos É uma CBF Calada O STJD É Acuado Silenciando Para não tomar Nenhuma atitude E depois Ficar mal E também Estou vendo Agora Os jornalistas Falando Que A inteligência artificial Não é importante Não define Fraude Não define Manipulação É um estudo A gente usa Um celular Que a toda hora Está mandando Informações Através de Inteligência artificial Estudos Estudos São feitos Todas as profissões Estão utilizando Essa ferramenta De uma forma Ou de outra Quer dizer Que para Provar A manipulação Mesmo que esteja Evidente A inteligência artificial Não serve Eu sinto Que os veículos De comunicação Formais Principalmente Os informais Como o nosso De blogueiros De canais A gente tem Um compromisso Com o nosso Torcedor Mas os veículos Formais Têm um compromisso Profissional De informar Corretamente Então eles Não estão Fazendo isso Estão Deslenhando Desvalorizando Uma denúncia Que me parece Que em pouco tempo Vai se tornar Verídica Objetiva E comprovada E eu quero ver Como é que Essa pessoa Ver se essas pessoas Esses profissionais Da imprensa Formal Se comportam Vão ter que se admitir Que houve uma Precipitação Ou Quem sabe Uma Constatação Que eles deviam ter feito Que o John Textor Está fazendo Porque há muito tempo A imprensa Sabe que A CBF Não conduz bem O campeonato brasileiro Que existem sim Árbitros Simpáticos A times A, B e C E que houve Já Problemas De corrupção Com arbitragem E com jogadores Em função De Das casas De aposta E não se fala nada Não fazem nada Não tem movimento Contra isso Agora Que o John Textor Levantou a bandeira Parece que está mexendo Com interesses Desse pessoal Também Uma coisa bem estranha Então vamos acompanhar Aguardar Mas o principal É observar Arthur Jorge O nosso novo técnico Que deverá dar uma cara Ofensiva Para o Botafogo Que é Eu acho que é o DNA Do time do Botafogo Ele foi montado Para isso Mas tem que cuidar Da parte defensiva Pessoal Sexta-feira Está na hora De abrir uma geladinha Que está aqui Me esperando Vamos descansar Vamos preparar Essa semana Focar No EGDU Nós vamos conseguir Trazer pontos positivos Um ponto Ou pontos Lá da altitude Esse time é bom Só está precisando Dar uma chacoalhada E o Arthur Jorge Está aí para isso Gente um abraço Bom fim de semana Ó Não esqueça o like não Valeu gente Sextou cachorrada Já vou abrir a minha gelada Vocês também Um abraço Fui